Música Cascão e Cebolinha em Uma solução para as orelhas do Sansão Cebolinha, adivinha o que eu consegui? Tchan! O Sansão? Acha que só você tem planos infalíveis? Mas como? Como? Desde quando você faz planos contra a dentuça e não me convida? Mago-ei! Tô zoando, careca! A dentuça deve ter esquecido no campinho e eu encontrei! O importante é que a gente vai poder apontar com o encaldido e... A gente, amiguxo? Eu encontrei! E eu terei o privilégio de dar os nós nestas orelhas! Se com os nós a Mônica já ficava blava, imagina a gola que ele ficou sem as orelhas! A dentuça vai ficar furiosa! A gente tá perdido! A gente, amiguxo! Você encontrou! Você resolve esse problemão! Cebolinha! Me ajuda! Não me deixa sozinho nessa enrascada! Por que você não tenta consultar? Já li várias histórias que mostram que você é bom nisso? Assim? Desisto! Ele tá tão velho e gasto que não pega mais costura! Tudo culpa sua! Por causa de seus planos infalíveis, a Mônica usou demais o Sansão na gente! Ela vai comer o meu fígado! Calma, Cascão! Eu tenho um plano! Plano? Agora é que o negócio vai complicar ainda mais! Por que você não usa materiais recicláveis? Pra substituir as orelhas? Legal! A Mônica é tão tonta que nem vai notar! Então... Pronto! Garrafas pet! Agora é só pintar de azul... E... O que foi? Não parece muito satisfeito! Ficou bom! Só tem um problema! Como é que a gente vai dar nós em galafas pet? Verdade! Melhor usar outros materiais! E... Não vai ser legal levar coelhadas com essas orelhas! Muito menos com essas! Não! Só se lavar essas meias mais uma vez! Elas estão com um pouco de chulé! E... E... Desisto! Não tem solução! O Flanjinha! Ele pode inventar uma cópia do Sansão e tudo acabará bem! Acabará bem! Todo invento do Franjinha acaba em confusão! Aposto que o Sansão vai virar um enorme monstro mutante e destruirá todo o bairro do Limoeiro! Já pensou no tamanho da coelhada? Nem se eu fosse louco! O Franjinha só em último caso! E pensar que um inofensivo nó nestas orelhas me deixou nessa situação! E agora? O que eu faço? Encontrei uma excursão para o Monte Eveleste! Quer que eu reserve um lugar pra você? Chega! Vou procurar a Mônica! Contar toda a verdade e acabar logo com isso! Fui! Tchau, Cascão! Foi ótimo conhecer você e... Posso ficar com a revista dele? Só em último caso! Mônica! Tá tudo bem? Tudo! Você é que não me parece bem! Você sentiu falta de um bichinho de pepelúcia azul? Tá falando do Sansão? Mamãe! Mas... E este que está comigo? E as orelhas que... Que... Ah! Esse é o Sansão que eu tinha perdido! Como ele estava velho e gasto... Eu pedi ao Franjinha pra fazer uma cópia! Mais forte e resistente! E resistente! Claro! Ah! Não acredito que me preocupei à toa! Por causa de um coelho velho e ridículo de uma boboca dentuça e gorducha! Que tal se preocupar com o novo Sansão a partir de agora? Fazer uma cópia sua? Mais forte e mais resistente? Nem se eu fosse louco, Cascão! Gostou? Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal de Bilândia! E se é novo por aqui, aproveite e inscreva-se! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.